Música Gente, hoje o Hollywood aqui está visitando uma das praias da cidade de La Paz, no México, do estado Barra Califórnia. Não sei se vocês sabem, mas a Califórnia antigamente ia aqui do sul do México até o Oregon, até quase a fronteira com o Canadá. Isso muitos, muitos anos atrás, antes dos Estados Unidos ganhar a Guerra do México. Mas enfim, isso virou México e isso é um espetáculo, gente, é um paraíso na terra. Eu poucas vezes estive em um lugar tão bonito, a cor da água, a natureza. E é uma praia praticamente deserta, especialmente hoje que é feriado nos Estados Unidos, segunda-feira, Memorial Day, em homenagem aos veteranos de guerra. Mas aqui no México não é feriado, então a galera está trabalhando. Então a gente tem a praia assim, praticamente só para a gente. É uma paz assim, faz jus ao nome da paz. Eu estou realmente impressionada. Isso é um sonho. Direto desse paraíso no México, gente, água cristalina. Eu estou repetindo isso várias vezes, mas realmente o lugar é assim, de tirar o fôlego. Vale a pena conhecer essa região, Barra da Califórnia. Lá paz. Continuamos a visita pelas praias de La Paz, gente. Mais um espetáculo da natureza. Essa aqui também tem uma cor belíssima. Ali é aquela montanha no pinzinho, é a ilha de Espírito Santo. Estivemos lá ontem também num dia mágico, especial, cercado de bolsinhos, reiões marinhos e montanhas vulcânicas. E essa é a formação das montanhas dessa região, da Barra Sul do México. Essa praia aqui no final de semana parece que fica cheia, mas hoje está vazia porque é filhado dos Estados Unidos. Mas aqui a galera está no batente. Então assim, temos a praia bom para a gente, né? Quase só para nós. O Flavio. Aqui tem os barzinhos, os restaurantes. Frutos do Mar nessa terra é um espetáculo. Assim como, claro, a típica comida mexicana que eu particularmente gosto muito. Olha que lugar mágico, cara. Um silêncio, uma tranquilidade. Bom para a galera que mora até numa cidade grande e bom para desestressar. Também lembro algumas praias perdidas, né? No Nordeste, maravilhoso Nordeste brasileiro. E também tem uns cantinhos bem tranquilos e bem bonitos. Então, olha o dia aqui. Está quase acabando a sua visita ao México, que foi assim, sensacional. Um renascimento.